As coisas são ligadas Por passos invisíveis Parece até incrível Eu tenho a te enrogar Você veio de longe E eu de mais ainda Estranho de esse mapa Que vai se desenhando O acaso é A perdição da certeza A letra verdadeza O giro que me ama Nós vamos de salvaguardar O acaso é A rota da vitória O vento da história O que já não foi Caramba o que vai ser E sem aviso prévio Você me apareceu A liga dos meus olhos A luz em meio ao preto E a roda da fortuna Com suas voltas Viu no mundo do caminho A nossa vida ao mil O acaso é A tendência da certeza A letra verdadeza O cheiro do peão Nós vamos de salvaguardar O acaso é A rota da vitória O vento da história O que já não foi A ilusão de você O acaso é A tendência da certeza A letra verdadeza O cheiro do peão Nós vamos de salvaguardar O acaso é A rota da vitória O vento da história O que já não foi Caramba o que vai ser O que já não foi Essa menina Tá brincadeira Fazendo o fim Ela me pisa sem dó Sem dúvida É a mais cheirosa Uma princesa Mas cadê no forró Essa menina Tá brincadeira Fazendo o fim Ela me pisa sem dó Sem dúvida É a mais cheirosa Uma princesa Mas cadê no forró Quando ela chega E mexe com jeito Até parece que o salão Vai parar Pra ver aquela coisa linda Rodopiando Rodopiando Pra lá e pra cá Pra ver aquela coisa linda Rodopiando Rodopiando Pra lá e pra cá Até parece que o salão Vai parar Pra ver aquela coisa linda Rodopiando Rodopiando Pra lá e pra cá A ver aquela coisa linda, eu tô confiando Rodofiando, ela linda A ponta do pé parece que futura As lindas até hoje que ela se enxerga Você se torna, não se acusou Eu não posso dizer que ela tá na minha mão A ponta do pé parece que futura Escuta que a do forró, ela ainda continua Tirando, tirando o peito pião A ponta do pé de um camada, o refuso no meu coração Mas não dói, não dói nadinha Um dia vem desse pião na minha linha Mas não dói, não dói nadinha Um dia vem desse pião na minha linha Aí ela vai ver o que é bom Essa menina tá na minha cadeira Fazendo fita, ela me pisa sem dó Sem dúvida é a mais cheirosa Uma princesa, mas gata do forró Essa menina tá na minha cadeira Fazendo fita, ela me pisa sem dó Sem dúvida é a mais cheirosa Uma princesa, mas gata do forró Quando ela chega e mexe no jeito Até parece que o salão do pará Pra ver aquela coisa linda Rodopiando, rodopiando pra lá empregar Pra ver aquela coisa linda Rodopiando, rodopiando pra lá empregar A ponta do pé parece que estuda Às vezes eu até acho que ela se lhe segura Não sei se você não sei a primação Quem cozinha tenta aquela coisa com a minha mão A ponta do pé parece que estuda Quando a canta do forró Ela ainda continua Virando, virando, virando Na ponta do pé do gravado É tudo no meu coração Mas não dói, não dói nadinha Um dia eu prender simpião na minha linha Mas não dói, não dói nadinha Um dia eu prender simpião na minha linha Ela vai ver o que é bom Um dia eu conheci Right Uh, três Jogo, muy amor Eu quero a coisa Vamos 용 skating E nós vamos Um dia eu John Alguém Um dia eu conheço Para não E você vai Obrigado.